Como é o meu nome? A sua tarde com mais informação Jornal da Banda B Com Giovanni Barreiro Giovanni Barreiro Já dentro da segunda hora do nosso jornal 4 e 6 4 horas e 6 minutos Lembrando que a 5 tem balanço esportivo E hoje tem futebol E aí, você é torcedor paranista? Tá empolgado com você, né? A expectativa é de Vila Capanema Cheia nesta sexta-feira Mas você que não vai à Vila Capanema A Banda B traz a Vila Capanema pra você Com todas as emoções Que só o rádio tem, tá? Transmissão aqui nas ondas da Rádio do Coração São 4 horas 7 minutos Vamos falar em esporte Falar em futebol Aqui nos estúdios O Otávio Soares E também o Almeida dos Santos Além do Charles Henrique Essa rapaziada aqui É responsável por um projeto Bem bacana Que se chama Família Irassema Associação Esportiva Família Irassema O Otávio Soares É o presidente O Almeida dos Santos É o vice-presidente Eu convidei esses meninos aqui Pra conversarem conosco Pra explicar mais Sobre essa Associação Esportiva Família Irassema Tudo que começa com família Eu já gosto, né? Porque família Traz o conceito de unidade Unidade que se ajuda E que sobretudo Ajuda os outros Ajuda o próximo Otávio, seja bem-vindo A Banda B, boa tarde Boa tarde, Giovanni Boa tarde a todos os ouvintes É verdade, Giovanni Que você está nos cedendo hoje E está mostrando O nosso trabalho Para todos os seus ouvintes A gente que agradece A presença de vocês aqui O ouvinte seja atendido também Boa tarde Boa tarde, Giovanni Agradecemos muito Pelo convite Pra gente É uma satisfação enorme Estar contando um pouco Da nossa história Uma rádio tão Tão especial Quanto a Banda B Bom, para os nossos ouvintes Entenderem O que é a família Iracema A família Iracema Ela começou em 2016 Com futebol de amigos Do conjunto Iracema E a gente fazia Nossos jogos No domingo No hour A gente não tinha Não tinha e não temos ainda O nosso campo E o pessoal começou A abraçar bastante A acompanhar bastante O futebol E a gente foi crescendo E a gente foi crescendo ali E começamos a jogar ali Ao lado do Estádio Pinheirão Começamos a jogar ali E começamos a fazer E resolvemos fazer Um Natal solidário Fazer uns papatinhos de bala E começamos a distribuir Lá pra criançada A gente viu a alegria Da criançada A gente sentou e falou Por que não Por que não fazer algo maior E a gente colocou Na nossa agenda No ano de 2017 18 E agora 19 Não só ficar no futebol Mas sim fazer Algumas ações sociais Em datas especiais Como Páscoa Natal Festa juvina Dia das crianças E começamos a pegar Com o próprio pessoal Da comunidade Comerciantes E fazer kits Brinquedos E distribuir Para as crianças E a gente começou A ver a alegria O pessoal da comunidade Que às vezes Uma criança ali Por exemplo No Natal Às vezes Uma criança Não ia ganhar Nem um chocolate Quando a gente chegava Com o nosso kit Um kit Graças a Deus Bem recheado A gente via a alegria Da criançada E está dando certo Graças a Deus Está dando certo A gente fica muito feliz Com isso A comunidade também E é isso aí Olha Uma brincadeira Que me parece Que é o natural Porque a gente percebe Que a essência Desse grupo de vocês É a coletividade Eu sempre falo aqui Otávio Almir Que a gente É até Ensinamento Milenar Oriental Não sei quem foi o autor Mas ele fala muito Sobre o uso do pescoço Às vezes Algumas pessoas Não usam o pescoço E aí alimentam A cultura do egoísmo Porque sem o pescoço A gente não faz Os movimentos Não olha Para a esquerda Para a direita Não olha para trás É sempre importante Olhar para trás Para enxergar A nossa trajetória As nossas conquistas Os nossos erros Sem o pescoço A gente Fica com a cabeça baixa Olhando para o próprio umbigo Daí vem o egoísmo E eu percebo Que vocês Têm essa coletividade Então Uma brincadeira O futebol Entre amigos Que se tornou Coisa séria É isso Exatamente Exatamente isso Na realidade Era aquela situação Que todo mundo Se conhece desde criança E acabou Todo mundo casando E daí Para se unir Se juntou No futebol de domingo E acabou virando Graças a Deus A associação Família SEMA Hoje Estão bem representadas Pela gente E são Quantas pessoas Que fazem parte lá Olha A gente tem Hoje A gente tem Quatro quadros De futebol Três de campo E um de futsal São o time principal Que é o time A O time B Que daí é mais para treino A gente puxa os atletas Do time B Que se destaca mais Para o time principal Hoje o time principal Ele está Abaixo da Suburbana E é a Copa Curitiba Do Marcelo Krosla E a gente começou Em 2017 Na série C Daí em 2018 A gente subiu para B E em 2019 Agora a gente subiu para A Ano que vem A gente vai estar Na série A Da Copa Curitiba E daí Temos também O nosso Quarentinha Que daí é o pessoal Os mais antigos Mesmo que fazem parte Aliás eu faço parte Do Quarentinha Eu já ia perguntar Qual a categoria de vocês Vocês estão jogando ainda Com certeza E tem o nosso time Que nos dá orgulho Bastante Porque a gente vê Que vem crescendo Bastante mesmo Que é o nosso time feminino As meninas Elas participam E olha Elas Não participam só do futebol Elas participam bastante Das ações sociais Quando tem Elas abraçam Mesmo a causa E eu acho que foi Um dos quadros Não desmerecendo os outros Mas foi um dos quadros Assim que a gente A gente tem um carinho Muito grande Por ter criado É o toque feminino Sim A prova Que eu não sabia Do envolvimento Das meninas A prova De que vocês Têm realmente Esse olhar coletivo A questão de gênero É muito importante também E o que seria Desse mundo Sem as mulheres Com toda certeza Bom Vocês marcam gols Dentro e fora de campo Com esse olhar social Quando foi a primeira ação Social Que vocês Fizeram E ela se deu A partir da ideia De um de vocês Alguém erguia a mão E falou A gente poderia ir além Esse encontro de amigos Ou de repente Houve algum exemplo De alguém com muita necessidade Que vocês resolveram ajudar Na realidade A gente vem da comunidade Ali do Caponebui Que é divisa ali com o Cajuru É uma comunidade bem Bem pobre E a gente resolveu reunir Fazer uma carreata No Natal E distribuir pela comunidade Os presentes Mas foi um conjunto ali Tem um pessoal Que é um dos fundadores Do clube E eles que tiveram essa ideia Junto com a gente E demos sequência Em 2016 Foi o nosso primeiro Natal Solidário Em 2017 A gente já conseguiu Comprar a fantasia De Papai Noel azul Que é a cor do nosso time E foi 16 do primeiro 17 18 E agora a gente vai estar Fazendo 19 também Eu vi aqui O brasão ganhou os adesivos Família Irassema Vou colocar no meu carro Vou voltar com o brasão De vocês aqui no meu carro Vou distribuir aqui Para os meninos Saberem na redação Bom Como eu falei Há um coletivo E ninguém faz nada Sozinho E apoio Vocês tem recebido Muito apoio Muita gente está solidária Com essa causa social Da família Irassema É mais o pessoal Do bairro mesmo Os comerciantes A gente tem O nosso amigo O Thiago Da Academia Elite Que ele praticamente Começou com a gente Começou com a gente Hoje ele Até está jogando No nosso time Mas é Mais o pessoal Da comunidade Mesmo Que nos apoia É lógico A gente busca Bastante A gente divulga Bastante O nosso Facebook O nosso Instagram Tem um marketing Bem legal Que o pessoal Acaba mandando Ali Às vezes Não querendo Ser identificado Manda Um apoio Financeiro Para a gente Poder comprar Os kits Os brinquedos Para as crianças Até tem um menino Que ajuda Bastante A gente Que ele também Ele faz a doação Mas ele pede Para não se identificar Que ele É o nosso amigo De infância Ele mora lá Nos Estados Unidos E ele sempre ajuda A gente Só vendo Pelas redes sociais Sabe Pelas nossas Divulgações A Páscoa Foi muito legal A Páscoa A gente conseguiu 500 kits 500 kits De chocolate Se eu não me engano Foi Cento e poucos Kits Para o Instituto De Neoplasia 130 O Instituto De Neoplasia A gente fez a entrega O restante No CEMEI Mais cento e poucos E o restante Entregue na nossa praça Que é a praça Do Irassema A gente tem um sonho De ter um campo De futebol ali E a gente Está correndo atrás Para isso Mas o restante Foi entregue Então a nossa maior ação Foi a ser A Páscoa Solidária Foi uma média De 500 kits Que a gente conseguiu Com a comunidade mesmo É claro que Você falou desse amigo De infância Que participa também E que pede Para não ser Identificado Aí me lembra Aquela frase Que o que a mão direita Faz a esquerda Não precisa saber Agora Deve ser Algo muito grandioso Para vocês Enquanto cidadãos Enquanto filhos Pais Por meio de uma ação Que leva Na simplicidade Um dia de alegria Uma oportunidade de alegria Para uma família Para uma criança Isso deve ser Vitamina Deve ser plus Para que vocês acordem Todo dia cedo Saia da cama E faço esse exercício De cidadania Que todos Todos deveriam fazer É realmente Igual você falou Gil As ações sociais Nos traz energia Nos traz energia Cansa fisicamente Mas mentalmente Não tem preço Porque fora As nossas ações Todo final de semana A gente é envolvido Com o futebol Queira que os jogos São no sábado E nos domingos Então agora Até domingo A gente tem uma final A gente está preparando Toda a festa Copa Fox Uma copa bem Bem forte No futebol amador Que veio Bem forte Copa Fox Lux E a gente tem uma final E estamos Buscando o nosso segundo título Do time principal E fora isso que você falou É cansativo fisicamente Mas não tem preço A gente Cansa num dia Mas no outro dia Parece que a gente está Mais revigorado É verdade Bom Com relação ao apoio Quem está nos ouvindo agora Eu quero ajudar A família Irassema Eu quero fazer parte Desse projeto legal De que forma Isso pode ser feito Eu quero ajudar com isso Será que vale Será que precisam disso Vamos trazer Essa orientação Para o nosso ambiente Hoje a gente tem Nossa rede social É o Facebook Associação Esportiva Família Irassema E também temos O nosso Instagram Que também é Família Irassema Não é Charles Família Irassema E podemos deixar O nosso celular aqui Deve O meu WhatsApp Ele é o 985223397 85223397 Seu, Otávio? 984252444 984252444 A gente até perde Quando tem essas ações sociais Que a gente não arrecade Em dinheiro A gente já prefere Arrecadar Por exemplo Se for dia das crianças Em brinquedo Dia da Páscoa Em chocolate Porque a gente prefere Já direcionar Ao que é O destino Eu imagino que A próxima ação De vocês agora Grande ação Porque no dia a dia Eu imagino Que a banda B Ela sempre mantém Os microfones E as portas abertas Para as comunidades Para aquelas pessoas Que muitas vezes Batem a porta Do poder público E essas portas Não se abrem E a gente tem que cumprir Como eu falei há pouco Esse papel social E todo dia Tem alguém Precisando de ajuda Às vezes é um medicamento É uma conta de luz Lá que está atrasada Enfim São várias questões Do dia a dia Mas imagino que O grande evento Agora próximo Seria o Natal É o Natal Toda certeza Estamos juntando As forças Para Para a gente Fazer um Natal Ainda mais bonito Do que a gente fez Nos anos anteriores Pois é Quem quiser ajudar No Natal Brinquedo O que pode Qualquer tipo De brinquedo Carrinho Bola Boneca O que a gente Procura Arrecadar Os brinquedos Sempre as mesmas coisas Para não dar Uma boneca Para um Carrinho Para o outro Então A gente prefere Arrecadar Carrinho e bola Para os meninos E boneca Para as meninas Para dar Um brinquedo Igual para todos Eu vou repetir Aqui o telefone Do Olmir O 9 852233397 852233397 E o do Otávio 984252444 Exatamente 84252444 Eu não sei se você Joga uma bola também Olha Eu vou te falar Ao meio que Nós tivemos aqui Uma tentativa de time Está na tentativa Mas a gente pode Colocar a molecada Aqui em forma Porque agora Tem uma pesada Mais nova ali E aí a gente Pode marcar Um futebolzinho Mas a gente Tem um moleque Com a gente Com toda certeza Eu até te digo isso Porque no dia Da nossa Páscoa Solidária A gente vai Nossas pretensões Desculpa Estou na Paca Páscoa Porque a Páscoa Foi legal Foi bem legal Mas o nosso Natal Solidário A gente vai fazer A nossa carreata E logo após A carreata A gente vai fazer Um campeonato Entre nós mesmo Na praça de areia E fica o convite Para a equipe Para você E participar Lá com a gente É um campeonatinho Interno Um torneinho Que a gente vai fazer Uma brincadeira E vamos fazer Uma confraternização Bem legal No mínimo Eu vou assistir No mínimo Eu vou assistir vocês E dar força Para esse projeto social Que olha Despretenciosamente Está ganhando corpo Está ganhando corpo E lá Quer dizer Vocês já podem Fazer essa avaliação Mas lá na frente Uma proporção Muito maior Tenho certeza disso Aí o Almir Eu vou olhar Para o Otávio Eu vou olhar Para o Chaves Que está aqui Como cinegrafista Também Poxa E foi Numa simplicidade Que a gente começou E como vale a pena Fazer a diferença Na vida das pessoas Porque Vocês estão cumprindo Uma missão Todo mundo tem essa missão Só que tem gente Que passa Desse plano Para um outro Sem cumprir A sua missão Sem entender Que a gente Não está aqui A toa A gente passa Mas não estamos De passagem Temos que Deixar Sobretudo Um legado E é tão legal Quando as pessoas Lembram da gente Por meio De uma ação coletiva Por meio Da solidariedade Da transformação E vocês estão Nesse caminho Então a família Iracema Está de parabéns Obrigado Obrigado Só temos a agradecer Realmente É tudo o que você Falou mesmo A gente faz As nossas palavras Vocês conhecem O presunto? Opa Está aqui O presunto Para a família Iracema Abraços A todos vocês Família Iracema Estamos juntos Boa tarde Galera Forte abraço E para o Otávio Almir O Charles Parabéns Família Iracema Tiagão Dez E faixa O Tiagão Joga qual posição? Ele é Banco Banco Cadê aqui Quem mais participa? Giovanni Boa tarde Essa rapaziada Do família Iracema Faz um trabalho Maravilhoso Com a comunidade Toda Só Temos a agradecer O crescimento Desses meninos Não só no futebol E também Do próximo Tenho orgulho De fazer parte Desse trabalho É o João Buiu Conhece o João Também Está aí O que mais? Parabéns Pelo trabalho Desses guerreiros Família Iracema É tradição Aqui no Capão Da Embuia Almir Otávio Nós criamos juntos O Anderson Bort Nos criamos juntos Grande Anderson Amigo de infância A maioria A piazada Que foi Que juntos Passaram a descobrir O que é pagar boleto Exatamente O Anderson É um ancião Lá nosso Um pouquinho mais velho Que a gente Olha Vocês estão Muito bem De parceiros Aqui Percebem que é um grupo Bem unido Fazendo Jus Um abraço Para o Neilton Também Quem mais aqui Que a mensagem Ela vai chegando No 8407 0550 Maurício Luiz Quero parabenizar A família Iracema Pelo belo trabalho Feito aí Para a comunidade Dizer que sinto Que sinto imenso orgulho Dos meus amigos De infância Pela dedicação Com as nossas crianças Que Deus abençoe Amém Amém Ou seja Reforçando Essa unidade familiar Essa coletividade É por isso que eu digo Que vocês Vão construir Ainda mais E a banda B Está de portas abertas Para vocês Tá bom Muito obrigado Mais uma vez Giovanni E agradecer A banda B E muito obrigado Aos ouvintes Obrigado Eu sempre abençoe Vocês Amém E a gente Espero você lá Na nossa comunidade Tomar um café Com a gente E conhecer um pouquinho Mais de perto O nosso trabalho Com certeza eu vou Sabe que as pessoas Me convidam E elas pensam Que eu não vou Eu vou Assim que é bom Eu vou Eu vou mesmo Tomar um danônimo Vou para dar despesa Tomar um danônimo Café Isso Não fala Porque senão Tem gente que vai querer ir junto Valeu rapaziada Viva A família acima O Almeida dos Santos Rodrigues O Otávio Soares E o Charles Henrique É o nosso abraço A toda a turma Tá bom 4 horas 24 minutos Agora 4 e 24 Tá bom Para mais uma paradinha